Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Olha, sejam muito bem-vindos ao nosso Agora Goiás, programa que vai ao ar todos os dias aqui, segunda a sexta da TV ALEGO, a TV Assembleia, e hoje eu faço um convite, porque o programa tá especial. Primeiro que nós vamos ter o Pado, a cantador, né? Ele vai tá aqui falando da carreira dele, já trouxe o violão, já tá prontinho pra cantar e falar de música, esse é muito legal, né? Então a gente começa o programa de hoje também com essa parte cultural, mas nós temos também um festival voltado pra terceira idade que tá sendo realizado em Aparecida de Goiânia. Não é legal? Mas a gente tem assuntos muito sérios também. Nós vamos tratar aqui da questão da violência contra a mulher. Nós vamos falar da instalação também das procuradorias nos interiores do estado de Goiás, nos municípios goianos, e a gente vai falar como é que funciona também aqui na Assembleia Legislativa, porque tudo que protege a mulher a gente tem que divulgar, sem dúvida nenhuma. Tem futebol hoje. Gente, o Goiás levou uma paulada do Fluminense ontem que não tá escrito, hein? Perdeu de 5 a 3. Daqui a pouco o Hugo Duarte vai tá aqui pra conversar com a gente sobre esse e muitos outros temas. O Agora Goiás já está no ar pra você. E a gente começa o programa de hoje falando de cultura. Olha só, tá sendo realizado o primeiro festival de talentos 60+, em Aparecida de Goiânia. Esse evento foi promovido pelo deputado Ricardo Quirino, que é o presidente da Comissão do Idoso aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Diversas apresentações artísticas e quem vai mostrar pra gente agora é a repórter Tiara Castilho. O primeiro festival de talentos 60+, aconteceu em Aparecida de Goiânia. No auditório, os convidados aguardavam ansiosos para o início das apresentações. Dona Maria Madalena, com seus 74 anos, esbanjou empolgação. Tô acordada desde 5 horas da manhã, esperando aqui, ó, pra poder ver aqui. Apesar de acompanhar o festival, ela garantiu que também tem talento. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Essa aí, Madalena! Gente do céu! Ela não é a única animada. Aliás, a que todos os participantes e convidados demonstraram muita felicidade em vivenciar uma manhã repleta de alegria. O evento foi promovido pelo deputado Ricardo Quirino, do Republicanos, que é presidente da Comissão da Pessoa Idosa da Lego. Ele explicou sobre o motivo do festival. Mostrar pra sociedade, pra pessoa idosa, que talento não tem idade. O estatuto diz que a pessoa idosa tem direito à cultura. E aqui é um espaço cultural, confraternização de família. Aqui no festival, os participantes compartilharam com o público o que tem de melhor, os seus talentos, mas também e principalmente os ensinamentos de como viver a vida na melhor idade. Um dos participantes foi o Giovanni Pimentel, que é da cidade de Senador Canedo, e fez questão de se apresentar. Para ele, a música é um remédio para a alma. Quando eu canto, eu me sinto assim, que eu estou expressando aquilo que Deus nos deu. Então a música, pra mim, a música gospel, ela é uma mensagem que nós podemos, onde nós tivemos a oportunidade de passar para as pessoas o que Deus nos deu. Diamante Negro e Cristal são casados e também dividem o palco. A dupla de cantores garantiu que a apresentação será animada. Muito bom demais, né? Que a gente já está na Rovega já há muito tempo, né? Então, esse convite pra nós é uma alegria. Quando a gente está cantando, a gente diverte mais do que a pessoa que está ali na festa dançando. Pra gente que está cantando, é mais divertido ainda. O evento iniciou com a apresentação das mulheres quilombolas, que demonstraram as tradições através da música. No palco, só profissionais que estão na melhor idade. Teve muita dança e nada de amadorismo. Aqui, eles ensaiaram bastante para a apresentação. No embalo dos anos 60, muito capricho com os looks. As apresentações foram diversas. Entre elas, teve música gospel. É Cristo Jesus, eu vi os dois padrões. Moda de viola. É a nossa alma, eu vi a minha vida. E ritmos variados. E temos a minha vida. O evento ainda contou com uma equipe de jurados. E ao final, todos foram premiados com troféu. Para o deputado Ricardo Quirino, esse foi o primeiro festival de talentos 60+, e outros deverão acontecer. Obedecer um artigo que existe no estatuto, que a pessoa idosa tem prioridade na formulação de políticas públicas. Então, todos nós, eu falo todos nós, como autoridades, especialmente do poder executivo, precisam priorizar as pessoas acima de 60 anos, porque é o envelhecimento da população e não tem retorno. Bom demais a gente ver esse espaço, né? As pessoas com mais de 60 anos também fazendo arte, cantando, participando da vida. É isso que tem que ser. Essa questão de idade a gente deixa para lá, não é? Parabéns, então, para esse projeto. Agora vamos falar de uma situação que o Brasil precisa tomar cuidado e cada vez mais estar atento que é a violência contra a mulher. Não é isso? Todos os dias a gente recebe, divulga informações de mulheres que estão sendo ameaçadas, violentadas, e o pior de tudo, sendo assassinadas. Então, nós vamos falar agora que a Assembleia Legislativa, ela criou a Procuradoria da Mulher, que é um projeto muito interessante, que está sendo levado também para o interior do Estado. Quem vai falar com a gente sobre esse projeto importante é a doutora Cristina Lopes, que é secretária de projetos da Procuradoria da Mulher. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Jodevá. Já bem-vinda. Agora com esse festival, que alegria, né? Gostou? Para lá caminhamos, né? Pois é. Eu gosto demais. Tudo que envolve aí o acolhimento, a ocupação, né? Valorização do idoso. A gente vai participar, só não damos conta de cantar, né? É, a gente tem que ver o despertador, né? Vamos deixar o Pado a cantar daqui a pouquinho. Vamos deixar o Pado a cantar para nós. Tá bom. O Pado já está aqui no estúdio. Daqui a pouquinho ele vai participar. Mas, doutora Cristina, me fala da Procuradoria da Mulher. Então, essa é uma instalação que muitas deputadas que passaram pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás tentaram. E nós tivemos êxito nessa gestão do presidente Bruno Peixoto. Tem que valorizar essa decisão, que é uma decisão técnica, mas é uma decisão política também. A instalação da Procuradoria vai privilegiar as quatro deputadas. As quatro terão um ano de exercício de mandato frente à Procuradoria. Nós iniciamos com a deputada Rosângela Rezende, mas na sequência virá a Bia Lima, a Vivianaves e a doutora Zeli. Então, democraticamente também, abrindo esse espaço para que elas exerçam a sua função, a sua atividade como deputadas estaduais do Estado de Goiás. E também a deputada Flávia Moraes, que está na Câmara Federal, que tem como missão também trazer a instalação das Procuradorias. E nós temos o privilégio, hoje, de ter a deputada Leda Borges como presidente da Comissão da Mulher na Câmara. O que nos trouxe essa oportunidade de iniciar a Caravana Nacional da Procuradoria da Mulher. É um evento itinerante e ele começa aqui em Goiás. Isso é verdade. Doutora, nós vamos fazer um pequeno... Eu vou pedir licença para a senhora. A gente vai... tem um pequeno defeito no microfone. A gente vai ajeitar isso. Enquanto a gente resolve esse problema, nós vamos chamar uma reportagem agora da Comissão de Finanças. Eu quero chamar a repórter a Daniela Mello porque a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento reuniu na quarta-feira ontem, numa audiência pública com a presença da Secretária de Estado da Economia de Goiás, Selene Pérez Nunes, para a apresentação das metas fiscais para o segundo quadrimestre de 2023. Vamos acompanhar então os detalhes da repórter Daniela Mello. A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa de Goiás realizou na tarde desta quarta-feira uma audiência pública para a apresentação dos indicadores econômicos de Goiás, referente ao segundo quadrimestre de 2023. Os números foram citados pela Secretária de Economia do Estado, Selene Nunes. A primeira situação apresentada foi acerca do ICMS, que, segundo ela, houve uma queda expressiva, não só em Goiás, mas no Brasil de um modo geral. Foram apresentados também os números referentes a pagamentos na vigência do regime de recuperação fiscal. Em 2023, os pagamentos começaram a ser efetuados com uma porcentagem de 11,11%. Para 2024, estão previstos 22,22%. O orçamento da LOA previsto para o ano que vem é de R$ 43 bilhões. Nesse número, R$ 6,4 bilhões são destinados para investimentos em educação. A saúde ficará com R$ 4,2 bilhões e para a segurança pública, o montante é de R$ 4,7 bilhões. Já para os investimentos em infraestrutura, o valor é de R$ 1,6 bilhões. Nosso objetivo aqui é demonstrar que nós estamos cumprindo as metas fiscais, estamos cumprindo os mínimos constitucionais de educação e saúde, temos resultados muito significativos no investimento, o maior percentual de investimento liquidado no país. E temos também que comemorar alguns resultados positivos de premiações que o Estado recebeu e que nós queremos compartilhar com a Assembleia Legislativa. Após a audiência pública, o presidente da Comissão de Finanças aproveitou para fazer a distribuição do projeto de lei que trata da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Para 2024, a relatoria do deputado André do Prêmio. A pauta segue agora para o plenário para a aprovação dos parlamentares. Peço a atenção do plenário para que a gente possa votar também a questão do cronograma. O cronograma que já previamente estabelecido ficou da seguinte maneira. Prazo para recebimento de emendas de hoje, 25 de novembro, até dia 25 de novembro, portanto, 30 dias. O prazo para publicação das emendas, senhor relator, seria do dia 26 de novembro até o dia 30 de novembro. O senhor teria aí 4 dias para fazer essa publicação. E o prazo para entrega e votação do relatório seria dia 6 de dezembro. Estou até anotando aqui, sabe, o Instagram da Procuradoria da Mulher, que é Procuradoria da Mulher, Gó, e tem também o telefone que é o 3221-3103 para você ir anotando aí. E a gente vai retomar a conversa aqui com a doutora Cristina sobre essa questão da Procuradoria da Mulher, que funciona aqui na Assembleia e está também incentivando a instalação no interior. Aqui na Assembleia, doutora, às vezes, sabe, a gente percebe que muitas vezes tem um caso de violência contra a mulher, mas ele não anda. Isso acontece, infelizmente acontece. Como é que a Procuradoria age nesse sentido? Ela age fazendo a devida cobrança ao órgão onde parou. Se é na Polícia Civil, se é na Justiça. Então, a Procuradora Especial da Mulher, ela tem essa tratativa com quem pode, de fato, solucionar aquele problema, porque é exatamente o que você falou. Dependendo do réu, do acusado, o processo não anda, porque ele tem pessoas, ele é uma pessoa que tem referências, que é influente. Muito doente. Essa mulher já demorou a se encorajar a fazer a denúncia porque sabe o que vai enfrentar. E aí, no andamento do processo, ele simplesmente não anda, ele estaciona. Então, nós temos essa prerrogativa, lembrando que não é só violência física, nós temos aí os crimes de violência sexual, violência patrimonial, violência psicológica e o assédio moral, que infelizmente é uma prática deplorável, mas que é frequente. Isso, vocês agem, por exemplo, se for o caso do inquérito que não anda, se for o processo que não anda, aí independe. Qualquer área, vocês vão. Independe. Qualquer área, nós atuamos, fazendo essa comunicação, essa tratativa, por exemplo, com o Tribunal de Justiça, com a Procuradoria Geral do Estado, com a inteligência da Polícia Civil, esse é o nosso papel. E nós temos hoje também várias denúncias de violência política. A violência política, ela tem uma atuação da procuradora e também uma atuação da procuradora da Câmara Federal, que é a deputada Soraya Santos. Então, nós temos aí fóruns que nós podemos utilizar para punir e coibir essas violências recorrentes. Doutor, a gente está falando de Goiânia que tem toda uma estrutura, uma cidade grande. Mas a gente sabe que tem municípios pequenos onde a violência também acontece contra a mulher e muitas vezes essa mulher não tem acesso, não tem como fazer uma cobrança para que aquilo seja investigado e os culpados sejam responsabilizados. no interior, como é que é isso? Bem, no interior nós temos aí uma complexidade dada a proximidade das pessoas, né? Normalmente, esse agressor, ele é amigo de muita gente influente na cidade. Então, nós, aí, nós precisamos acionar de fato quem pode fazer esse processo andar, né? Se é a polícia, se é o judiciário, quem vai fazer essa interferência direta para que esse processo realmente saia do lugar. Então, mulheres do interior não se intimidem pelo conhecimento ou a referência que o homem agressor tem no seu município, né? Você foi agredida, a lei te garante essa denúncia e nós vamos fazer de tudo para que o processo de fato ande e que seja concluso com a condenação se de fato houve crime. Olha, muito importante. Eu vou deixar o telefone aqui, vou repetir para você. Anote aí, aqui na Assembleia da Procuradoria da Mulher, 3221-3103. 3221-3103. O Instagram também da Procuradoria. Qual que é, doutora? O Instagram arroba procuradoriadamulher.go de Goiás e agora Goiás nós vamos receber o evento às 11 horas as deputadas federais do Estado de Goiás, a deputada, a presidente Soraya Santos. Dá tempo de chegar aqui e começa às 11. Corre para cá. Doutora Cristina, muito obrigado pela participação com a gente no Agora Goiás. Seja sempre bem-vinda. Tendo notícia, pode trazer. Na hora. Eu é que agradeço e nós vamos estar com a colega do Pado, a Mara, que tem uma música A Penha Vai Valer, vai participar conosco aqui do evento. Tá certo. A senhora está convidada também a acompanhar a entrevista do Pado, que vai ser na sequência, ele vai cantar aqui, não sei se a senhora vai ter tempo, que está corrido muito, mas nós vamos ter cultura daqui a pouco, Pado, cantador aqui no nosso programa. Vamos ter futebol também, vamos falar do Goiás, a derrota horrorosa que o Goiás sofreu para o Fluminense, tá certo? Mas agora, eu quero falar de um almoço cultural. Já que a gente está falando de cultura, vamos falar de almoço cultural que aconteceu ontem, a terceira edição do Almoço Cultural, um evento realizado para trazer arte e cultura aqui para os servidores e visitantes também da Assembleia Legislativa de Goiás. Daniela Mello volta trazendo essas informações. No início da tarde desta quarta-feira, a Assembleia Legislativa de Goiás foi palco de um almoço cultural em parceria com o Instituto Olhos da Alma Sã, um projeto que busca auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade emocional. A banda Rei de Paus foi a escolhida para se apresentar. Eu acho isso muito importante para a cultura local. bandas como a Rei de Paus e muitas outras que tocam vários estilos musicais teriam espaço com uma maior divulgação como aqui na Assembleia Legislativa. Vale destacar que o projeto cultural se apresenta uma vez ao mês, promovendo momentos de arte e entretenimento para os servidores. A gente recebe essa banda maravilhosa Rei de Paus que vem numa proposta de aliarmos a cultura com a saúde. Aliamos aqui a Assembleia Legislativa e o Instituto Olhos da Alma Sã com esse projeto chamado Pela Vida que é um projeto de prevenção ao suicídio e de promoção à saúde mental. Tá certo, gente. Olha que bom, né? Hoje o programa está muito cultural. Legal, não é? A gente trazer e abrir espaço. O professor Jefferson está aqui também cuida dessa parte cultural. O Breno cuida também da parte de turismo sempre dando apoio para nós aqui no Agora Goiás. E a gente vai estar mostrando para vocês também reportagens especiais sobre turismo. Quanto Goiás é bonito. A gente vai estar trazendo aqui as principais cidades. Amanhã é sexta-feira. Eu quero fazer um convite aqui para o Breno ao vivo. Ó, Breno, você está convocado para amanhã a gente falar de turismo, tá certo? Quais são as expectativas, né? Para você que vai viajar, para onde você pode ir. Semana que vem vai ter feriado prolongado. Tenho certeza que muita gente vai viajar, tá certo? Então está todo mundo convocado para participar do programa de sexta. E quem foi convocado e aceitou o convite para estar aqui com a gente ao vivo é um artista que eu gosto muito. Eu sempre falo uma coisa. Fazer entrevista é bom. Mas quando você faz uma entrevista com quem você é fã, é melhor ainda. E eu sou fã do Pádua. Pádua Cantador. Está tudo bem? Maravilha. Obrigado pelo convite, senhor Devar. A todos que nos estão assistindo. Prazer sempre ter essas oportunidades para falar do trabalho, para falar da estrada, que já é bem longa, né? E é sempre prazeroso ser entrevistado por pessoas que a gente admira também, por um grande jornalista que você é. Mas acima de tudo uma pessoa que vai conferir o que as pessoas estão fazendo pessoalmente. Você tem essa característica. Às vezes as pessoas falam e não tem essa oportunidade e você não. Você vai nos projetos quando você pode, quando eles estão acontecendo. E é prazeroso fazer essa troca porque é exatamente disso que a gente vive. A gente precisa muito das janelas, principalmente a nossa goiana, para que a gente chegue nos estados, aliás, nos municípios, nas pessoas. A nossa janela local, a nossa janela do estado de Goiás através dessa casa que representa tudo isso. Olha, é claro que a gente, você vai cantar, a gente vai falar da sua carreira, não é isso? Você falou um detalhe, eu quero até fazer um parêntese aqui. O Pado tem um projeto tão bonito, gente, que é o Luau. O Luau é o seguinte, noite de lua cheia, lá no parque do setor Jaó, o Pado vai cantar para as pessoas, para os moradores, para quem quiser. Eu já fui, já participei. Aí a gente coloca a mesa lá, cada um leva a sua mesa, leva a sua bebida, leva a sua comida e vai ouvir o Pado. Como é que surgiu essa ideia? Então, eu moro há quase 33 anos, agora em 2023, está fazendo 33 anos que eu moro no Jaó. E eu sempre ando, faço caminhada por ali, pelo parque todo, desde sempre. E eu sempre falei, cara, aqui é bacana, porque as pessoas têm casas maiores e mais fechadas e a gente, de repente, quase não encontra as pessoas que moram no Jaó, que é um bairro super agradável, você conhece, está sempre lá. Mas, assim, quem são essas pessoas? Esses moradores mais antigos. E até então, a gente não tinha muitas opções, digamos, de lazer lá no próprio bairro, no setor Jaó. Eu sempre quis fazer isso. Inicialmente, eu iria fazer na porta da minha casa, eu moro numa esquina, numa casa de esquina. Aí os parques ficaram prontos, falei, cara, é por aqui. E esse Parque Liberdade, que é o menor, que nós temos o outro maior, que é o Beija-Flor, ele parece mais comigo, é mais próximo da minha casa. Eu falei, cara, eu faço caminhada aqui. E a ideia foi, aí alguns amigos malucos como eu, assim, falou, vamos embora fazer, a gente ajuda e você conhece um monte deles, né? Muito. Renato Delvone, Aymar, Nami, a gente criou esse time para apoiar. É uma ideia que eu tive para fazer exatamente essa aproximação, sem compromisso, as pessoas levam cadeira, levam as caixas térmicas com as suas bebidas prediletas, não tira gosto e vai compartilhando aquilo com as outras pessoas. Cada um leva o que quiser, o que puder. Gente, eu não fico ali cantando, chamo amigos para dar uma canja, a ideia é essa. E o povo canta com você, né? Sim, sim, é muito bacana. E não tem esse compromisso assim de show, é uma coisa de cantor, de as pessoas se interagirem e principalmente praticar, se conhecer e praticar a boa vizinhança, né? Pois é. E a última vez que eu fui lá, aliás, eu tenho várias músicas, eu vou fazer pedido aqui, você veio aqui também para cantar. Aqui não passa batido, não. Tem uma que você cantou lá que eu gosto mais, Cantiga Boa. Qual é o nome dela? Cantiga Boa. Cantiga Boa mesmo? Cantiga Boa. Canta um trechinho para mim. Cantiga Boa, vamos lá. Tem... Na beira do rio Rio Araguaia Na beira da praia Ela dançava e rodava a saia Cantiga Boa. A pele morena Fala de amor Dentro da canoa Ah, muito bom. E a cantiga Boa é do Itamar Correia, um grande compositor goiano. Eu regravei essa música no meu primeiro CD. Foi gravado em 96, meu primeiro CD, se eu não me engano. Você tem até uma brincadeira de um locutor de outro estado. Foi, lá em Tapetinha. Foi verdade? No sudoeste da Bahia eu fui convidado por um grande amigo que é forrozeiro, lá cantor. Inclusive, chegou a ser... Ele era suplente de um deputado federal, aquele do Chapéu, lá em Brasília. O Edgar Mombranca. O Edgar Mombranca é um grande compositor de forró. Mora em Tapetinha, ali no sudoeste da Bahia. Me convidou, porque ele tinha gravado uma música de minha autoria e uma música de autoria de Juraildes, que, aliás, deu nome ao disco dele. Me convidou para ficar lá e tal. E a gente ficava por ali fazendo aquele trâmite e Tapetinga, Vitória da Conquista, ali subindo e voltando à Serra do Marçal por vários dias. E aí fomos na rádio, lá de Tapetinga, fiz uma entrevista. Ele, inclusive, trabalhava na rádio também. E aí a gente, na van, voltando, vamos ouvir a rádio. Aí eles tocaram essa música Cantiga Boa. Aí terminou a música, o cara... E vocês ouviram aí o artista de Goiânia que está visitando a gente aí? Pá, a Caatinga Boa! Caatinga Boa! A Caatinga Boa! O dia que você me contou, falei, será que é a Caatinga Boa? O dia que ele arrumou a Caatinga existe a Caatinga Boa? Essa é a pergunta, né? O Itamar Correio que não pode ouvir, né? Não, mas eu acho que ele sabe dessa história. Mas é, o cara se empolgou ali, acho que esse Cantiga para ele lá não soava, sei lá, ele fez uma mistura. Me lembro que Edgar ligou meio nervoso para ele. Pô, você não sabe ler não, senhor, né? E aí ele pediu desculpas e tudo mais acontece, eu acho que tudo... Faz parte, né? Faz, assim, as pessoas cometem um monte de erros, assim, no cotidiano. A comunicação sempre é muito, hoje em dia, mais ainda, né? É muito imediatista. Pois permite, né? Muito imediatista, muito rápido. As pessoas hoje não têm muita paciência nem com média e pequena resenha, né? Tudo muito rápido. Eu não concordo muito com isso, eu acho que as coisas têm que ser mais explicadinhas às vezes. Mas quem é que tem tempo hoje para prestar atenção nisso? Agora, eu não sei por que essa correria para chegar onde? No final a gente morre, não sei se vocês sabem. Tá certo. Para que essa correria se no final das contas a gente vai embora sozinho? Vai, sozinho. A gente chega sozinho, vai embora sozinho. Vamos falar de carreira, de música, né? O que você quer saber? O Pado, há quantos anos de carreira? Cara, já tem 77, já tem mais de quarentinha aí. Quanta história, hein? Em 1977, eu comecei primeiramente assim, eu comecei a aparecer, porque por incrível que pareça, hoje eu sou mais falador, mais matraquinha, mas eu era muito tímido, eu tinha muita vergonha de cantar em público, assim, na frente das pessoas. É mesmo? Quando garoto, eu me descobri fazendo isso, porque lá em casa ninguém é artista, ninguém canta, toca nenhum instrumento, ninguém, nem tio, nem primo, nem irmão, ninguém. Como é que surgiu isso? Isso surgiu ouvindo o rádio antigo da minha avó, Donana, aqui na rua 91, no Setor Sul, ali no fundo, fazendo fundo do copo, Botafogo, ali foi onde eu nasci. Quer dizer, na verdade eu nasci na antiga Santa Casa de Misericórdia. E aí, ouvindo o rádio antigo da minha avó, a gente morava numa mini comunidade, era a casa de minha avó, Fogão Além, a casa do meu tio e a casa da gente. Os irmãos iam casando e fazendo um barracãozinho ali. É um lote grande, muito plantado, assim. E tinha um rádio antigo na sala da minha avó e eu, ali pelos 5, 6, 7 anos, eu comecei a me interessar por aquilo. Aprendi a ligar e desligar o rádio e, consequentemente, ouvir. A gente não tinha televisão, não tinha nada, assim. Naquele tempo, essa tecnologia... Isso era mais difícil, caro demais. Muito, 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 muito. A gente nem rádio tinha e eu comecei a descobrir, que minha avó costumava dizer que eu ficava remedando os artistas que cantavam no rádio. Qual artista que você remedava? Olha, para um garoto de 6, 7 anos era bem estranho, porque eu ouvia, não ouvia a jovem guarda que estava rolando na época, isso já no começo dos anos 60, mas eu ouvia também, eu gostava muito de ouvir Vicente Celestino, Wilson Miranda, aqueles cantores que tinha aqueles vozeirões, eu achava que aquilo ali, aquilo ali me chamava muita atenção e eu tentava imitar essas pessoas. Claro que com 6, 7 anos você não tem voz definida, não tem nada. Você tentava imitar o Vicente Celestino? Tentava. Como é que era? Não, não vou passar por esse vexame aqui agora. Mas era muito legal, João Devar, a gente, e a minha avó, que me apoiava muito nisso, era uma pessoa muito simples, mãe de meu pai, veio com 16 filhos para Goiás, uma prole bem, eles eram meieiros na plantação de café lá em Minas, então, ninguém estudou, todo mundo analfabeto, a maioria, não teve muita, muitas oportunidades nesse sentido, morando no meio da roça, mas gostava, cantarolava coisas lá no meio do sertão de Minas, assim, naquela região da Serra da Canastra, por ali, depois foram, migraram para o interior de São Paulo, posteriormente, vieram para Goiás. E essa cultura veio, assim, de uma certa forma no DNA, e acho que eu peguei um pouco disso, mesmo não tendo ninguém tocando nenhum instrumento na família ou cantando, não tinha essa referência. Você falou, inclusive. E eu aconteci primeiro como cartunista em 77. Fui trabalhar como cartunista e lançado por um grande amigo, que eu faço questão de citar, que é o Batista Custódio. Ele fez questão de fazer uma primeira matéria que saiu em jornal comigo aqui, foi ele que fez. Ele redigiu e publicou, na época, no Café de Esquina. E depois, o Jorge Braga, que é um brother, um grande irmão, meu compadre, até hoje, e outros grandes nomes, assim, do jornalismo, me apoiavam muito. E eu cantava e eu comecei a criar coragem em cantar em bares mais da periferia, bares que não eram tão conhecidos. E isso começou em 77. 78, 79, eu já estava bem consolidado nesse lado e dividi as atividades cartunista e cantador da noite. Tá certo. Qual foi a primeira música que você, de autoria ou que você gravou mesmo, assim, do Pádua? Você lembra? A minha primeira música autoral, eu morria de vergonha, eu não tinha coragem de cantar. Eu tinha 16 anos quando a compus. Eu fiz, já ouviu falar em Amor Platônico? Sim. Quer dizer, esse Amor Platônico, na verdade, ele começou aos 7, 8 anos de idade para uma vizinha. Aos 16 anos eu compus essa música e depois, muito depois, eu resolvi gravar. Chama Aprendiz Feiticeiro. Você é fruta proibida que eu vejo de longe e não posso pegar. É manga do quintal vizinho eu de cada cerca querendo roubar. Você é fruta proibida que eu vejo de longe e não posso pegar. É manga do quintal vizinho eu de cada cerca querendo roubar. Aprendiz de feiticeiro eu sou julgado pela inquisição do seu amor. Caí nos braços de fogueira Flor de laranjeira Tempo que passou O amor não escolhe quem nem lugar E nem avisa quando vai chegar Só sei que é bom demais da conta É fruta boa e pronta Pra se desfrutar Esse amor Platão tu sabe que essa música foi feita pra ela? Olha, não tenho certeza mas isso aconteceu a gente criança, né? Eu tinha, acho que ela tinha um ano mais que eu na época mas acho que ela nunca soube dessa canção, não. Eu nunca disse também assim ficou um negócio meio de de vergonha, né? Aquela coisa da timidez e depois isso passou. Eu fiz a música muito mais pela memória pela lembrança desse momento porque a gente com 6, 7 anos menino, né? Ela ficou muito bonita, né? A gente não tinha a menor ideia do que vinha a ser isso. Isso. O Pado, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu. Qual que é no show aquela música que você sempre tem que cantar que não pode faltar? Bom, como compositor sem dúvida nenhuma Louca Magia É. A Louca Magia é a música que é o grande hit do cantador aqui em Goiás Louca Magia Tem essa coisa de poder cantar E voar bem mais além do que se possa pensar casar a dor e o riso se viver é preciso pra morrer de paixão achar um jeito secreto Te penetrar no concreto Entrar no seu coração E te levar Voar comigo nas asas do som Gozar de leve na casa do dom Beber na tua fonte E ver como é bom E te levar Voar comigo nas asas do som Gozar de leve na casa do dom Beber na tua fonte E ver como é bom Eu queria ficar aqui a tarde inteira Bora A gente faz os intervalos Você viu que até O pessoal do esporte já está chegando As pessoas estão ouvindo você aqui Estão chegando Olha Doutora Cristina que deu entrevista está aqui Que bom, Cristina Nossa querida O diretor Daniel está ali também Nossa maquiadora O pessoal já está chegando aqui para ouvir você Obrigado Legal É bacana São pessoas que eu sei Que sempre prestigiaram Porque tem aquela coisa De você às vezes não tem tempo Às vezes até não tem muito interesse Você gosta Conhece Mas fica ali de longe Não tem muita Muita proximidade Doutora Cristina por exemplo Está assídua Do meu trabalho De tantos outros Como o de Chechel De todo mundo Que são pessoas assim Que procuram Além da cantoria Buscar trabalhos mais alternativos Junto à sociedade Fazer valer muito Esse tipo de De presença De disposição Que o artista Às vezes tem Sendo muito Ou menos conhecido Padua Se alguém quiser Manter contato com você Tem algum telefone Ou rede social Como é que é? Tem o Instagram Padua Cantador Arroba Padua Cantador É por onde a gente Fala tudo Divulga tudo Hoje basicamente No perfil do Instagram Padua Cantador Por favor me sigam Não me persigam Eu já estou seguindo E perseguindo você E a gente divulga Agenda de shows Aproveitando a data De hoje Sábado estarei Na cidade de Goiás No segundo festival Da festa do Piqui Agora Vai lá em Goiás Sábado agora No mercado municipal De Goiás Tem um show Do Cantador lá Com a banda A partir das 21h30 Tem shows antes Ali na Praça do Mercado Na cidade de Goiás Nesse dia 28 de outubro A partir das 21h30 Segunda festa Do Piqui Em Goiás Aproveitando É claro A oportunidade De falar dos shows E faremos participações Nessa sexta-feira Tem eu e Maria Eugênia Participando da festa Do Fusso Horário Público Também Do show Que vai acontecer Acho que na Praça Cívica Faremos uma pequena apresentação Digamos assim E está acontecendo as coisas E a gente vai marcar o luar E quero que todo mundo apareça Aí você manda Que eu também vou divulgar Aqui no programa E no meu Instagram Tá bom? Maravilha Bom demais ter você aqui Obrigado Obrigado pelo convite Me convide para mais tarde Porque cantor Acordar cedo É terrível Gente E pedir para cantar É pior ainda Óbvio Hora da madrugada Quem cantar de manhã Quem cantar de madrugada É galo Galo e jornalista Brincadeira Muito, muito obrigado A TV Assembleia A TV ALEGO E a você, Jodevá Que é um grande irmão Um grande amigo E um grande jornalista Obrigado Pessoas do bem E a gente precisa dessa janela E tantas outras Para levar o nosso trabalho Para o nosso estado de Goiás Quem não é visto Não é lembrado E as pessoas precisam conhecer mais A nossa arte Não só da música Mas de todas as manifestações De artes E de todas as idades Maravilha Gente, feliz demais Por ter tido o Pado Aqui com a gente Vai voltar mais vezes Com certeza Um abraço para você Meu amigo E a gente vai continuando aqui Daqui a pouco Nós vamos falar de futebol também Mas eu quero chamar Uma reportagem agora Da Patrícia Lee Ela mostrou Que a Assembleia Legislativa Realizou ontem Uma sessão solene Em homenagem Aos 60 anos Do curso de agronomia Da Universidade Federal De Goiás Propositura Do deputado estadual Clácio Alves Hoje a agronomia ganha o seu espaço De destaque merecido A primeira escola de agronomia Da região centro-oeste brasileira Foi homenageada em sessão solene Extraordinária Em comemoração aos 60 anos Do curso Que é sediado na UFG Professores e alunos Que fizeram parte deste importante marco Falaram sobre o significado Deste momento Eu acho que é uma homenagem Que a gente fica cheio de orgulho Por ter participado desse processo Gratidão Imagina eu como aluno Começar da aula E aí eu fui progredindo justamente Dando primeiras aulas Acabei ficando como professor lá Durante a solenidade Foram entregues certificados Do mérito legislativo Em reconhecimento A instituição Que tem contribuído Para o desenvolvimento Da agricultura Em nosso país Ao longo de seis décadas O curso de agronomia Da UFG Tem formado profissionais Dedicados E comprometidos Com o progresso do campo A educação é isso Ela não para E ela avança cada dia mais Com pesquisa Com ensino E com a extensão Que é muito importante E a gente agradece muito A Assembleia Legislativa Por estar abrindo esse espaço Para a escola de agronomia Da Universidade Federal de Goiás Pelos seus 60 anos A sessão foi proposta Pelo deputado Clécio Alves Do Republicanos O curso de agronomia Ele faz um complemento Do agronegócio Que hoje É a maior sustentação A maior riqueza De geração De impostos De alimentos E de celeiro do mundo Então Os agrônomos Aqueles que já formaram Esses que estão se formando Eles têm E devem ter Todo o nosso respeito A nossa consideração E o nosso reconhecimento Pelo importante papel Que eles cumprem Aí com o seu trabalho Diante Principalmente Como eu volto a dizer Do agronegócio Gente O Agora Goiás Vai falar sobre A instalação De uma comissão Permanente Importante Que é a comissão De relações Internacionais E quem vai presidir Quem já está presidindo Deputado estadual Lincoln TJ Aqui com a gente ao vivo Tudo bom deputado? Tudo bem Graças a Deus Está bem vindo Prazer estar aqui com você Para o trabalho Dessa comissão Pois é Fala dessa comissão Como é que vai ser A atuação dela Dessa comissão É uma comissão Como é que a gente Criada A ideia levadora dela Que é a deputada Bozante do Reservo E ela vem falar comigo Quando ela vem Comissão Porque a gente recebe Aqui na casa Volta e meia com a gente Para receber comitivas De outros países Como a gente Deve um nome De outras Que querem E a nossa casa Também Eu tive a oportunidade Nos mandados Anteriores Em uma Deputada estadual E também De modo de risco Governador Certo Vamos ajeitando O microfone do deputado Infelizmente está difícil O Atlético deve subir O Goiatuba O Goiatuba também subiu O Goiatuba é um time Que eu sou representante O Goiatuba É mesmo O Goiatuba é vizinho Da Grande Morrinhos Que eu nasci lá E fico muito feliz É verdade Mas deputado Vamos voltar O senhor estava falando Da importância Agora está tudo ok Agora está tudo ok Está tudo ok Da Comissão De Relações Internacionais Dando um pouquinho Do histórico Dando um pouquinho Do histórico Nos mandatos passados Que eu tive Tanto quanto vice-governador Como quanto deputado estadual Eu tive a oportunidade De fazer parte Da UNALIA União Nacional Dos Legisladores Legislativos Estaduais E essa entidade Ela conversa Ela troca informações Experiências Com entidades Ao redor do mundo inteiro E eu por ter fluência Em língua estrangeira Eu falo inglês fluentemente Espanhol Eu consigo falar bastante Tenho facilidade Com outras línguas Isso me deu oportunidade No passado Joder Vardy Viajar o mundo todo E sentar Por exemplo Com o presidente Do Senado americano Com o presidente Da Câmara Dos deputados americanos Com o presidente Da Câmara de Quebec No México Da mesma forma Em Cuba Da mesma forma Na Suécia Da mesma forma E isso Você percebe Que existe Primeira coisa Solução para os problemas Que nós estamos vivendo aqui Nas mais diversas temáticas Em outros lugares Que já passaram Por esse problema A gente não precisa Inventar a roda de novo Existe muita experiência Que pode ser trocada E infelizmente Você não consegue Presenciar Certos resultados Pela internet Você precisa estar lá Para ver Você precisa chegar Conversar Sentar Discutir Estabelecer relações Então assim Essa é uma comissão Que ela já passava De hora dela existir Na casa Porque primeiro Nós temos um estado Que ele mudou O perfil econômico dele A gente tinha um estado Que ele era Basicamente agrário Hoje ele é um estado Que é industrializado Mas era um estado Que hoje ele fornece Alimento E também tecnologia Para o mundo A gente tem aqui Uma central Por exemplo De inteligência artificial Dentro da universidade federal Que fornece Inteligência artificial Para a NVIDIA Para processadores gráficos Que faz As mais diversas coisas Então a gente precisa Ter a capacidade Aqui na assembleia De ter essas relações De forma competente De a gente trocar Informação a respeito Da legislação O que está se discutindo O mundo está mudando Muito rápido E a perspectiva De mudança De agora para frente Ela será mais rápida ainda Com a inteligência artificial Com o uso Da computação quântica Então a gente vai ver O mundo mudar muito rápido Nos próximos anos Então a gente precisa entender Que Goiás não é uma ilha A gente precisa receber comitivas Conversar com comitivas Trocar relações Fortalecer relação Essa internacionalização Do nosso estado Joder Vai Ela mudou o perfil Do nosso estado Ela trouxe investidores Para cá Ela trouxe mais recursos Para cá Hoje volta e meia Quando eu fui vice-governador Eu percebi Que essa frente No estado Ela estava meio desorganizada Naquele momento Você não tinha um site Por exemplo Uma pessoa que está lá na China Um investidor Se ele quisesse investir Aqui em Goiás Ele não tinha um lugar Que ele entrava Para saber o que ele poderia investir Quais são os potenciais De que fazer De que forma fazer Nem outras línguas Então naquele primeiro momento A gente criou Começou a reorganizar isso Tanto que eu tive missões Eu fui para a China Eu recebi inúmeras comitivas Então fruto dessa experiência Quando essa comissão Foi criada A deputada Rosângela Rezende Junto com os demais Membros da comissão Inclusive o presidente Bruno Peixoto Que obviamente Tudo isso passou Pela crescência dele Eles me convidaram Para presidir essa comissão Então eu estou muito feliz Nós já recebemos Dois processos Para relatar Temático Aqui da casa Que foram para essa comissão Então é uma comissão Que eu estou muito empolgado E que eu acredito Que ela vai ter condições De trocar muita informação Muita inteligência E a gente apresentar Resultados positivos Para a sociedade Pois é Essa é a grande curiosidade Da gente Porque iguais Precisa ser mostrado Lá fora Sim O comércio hoje Ele não é mais local Ele é global Sim E de que forma Por exemplo Vocês estão levando Isso para fora E trazendo o melhor De lá de fora para cá É na troca de relações Sim É na relação bilateral Por exemplo Existem inúmeros parlamentos Ao redor do mundo Que quando você olha Na temática Você olha a saúde Sim Com certeza Você vai achar Inúmeras cidades Inúmeros estados Que tem semelhanças Com o nosso Eu olho o exemplo Por exemplo Que eu não precisei Nem buscar lá fora Quando eu era Vice-governador No mandato passado Do governador Ronaldo Caiado Eu percebi Que não existia Uma política De ressocialização Estabelecida Uma política pública Nós tínhamos Um universo Em torno de 21 mil 22 mil Mulheres e homens Que estavam encarcerados Mas que não existia Um processo De ressocialização A gente pegava Essas pessoas Encarcera essas pessoas Vamos deixá-las lá E esperar que de lá Saiam pessoas melhores Não A gente começou a pegar Os melhores modelos No mundo E no Brasil E estabelecemos aqui Uma política pública E hoje já são Mais de 6 mil Homens e mulheres No universo 21 mil que trabalham Então tem muita relação Que a gente pode trocar No Brasil E fora do Brasil De situações Que já existe Resposta positiva O que a gente precisa fazer É ver com os olhos É entender E trocar essa informação Então eu acredito Que além Dessa comissão Permanente De relações internacionais Está aqui pronta E apta Para receber Delegações internacionais A gente precisa também Estabelecer visitas Receber E trocar informação A riqueza está nisso Na capacidade que a gente tem De não precisar inventar roda Pegar o que já existe Tropicalizar Para a nossa realidade Dentro daquele que a gente acredita Dentro daquele que a gente trabalha E apresentar para o público Deputado E como é que funciona Esse trabalho Da Assembleia Legislativa Como também O governo do estado Também tem Esse interesse E trabalha nessa área também Como é que funciona isso aí? Funciona de forma paralela Até porque O nosso trabalho aqui Nós somos um poder Separado Independente Que precisa também Manter essas relações A gente Você vai Eu tive oportunidade Por exemplo O México Ele quando eu fui Era deputado nos mandatos passados O México Não tinha uma entidade Que englobava Todos os deputados Daquele país Então você Via muitas iniciativas Legislativas Sendo repetidas Ou não dando certo E você olhava Para o estado do lado A mesma coisa sendo aplicada Então você começa Quando você congrega E começa a discutir As informações Isso permite Com que a gente aprenda Com os erros Que outras já passaram E com os acertos E a gente possa estabelecer isso Como política pública Mais eficaz Mais calibrada Para a sociedade E que isso vai ganhar tempo Vai economizar recurso público E no final das contas A gente vai estar cumprindo o papel Porque a gente foi eleito Fiscalizando E trazendo dias melhores Para a população Pois é E a expectativa do senhor Em relação a tudo isso Nós estamos aí Essa comissão Ela foi recém criada E é uma comissão permanente Qual que é a expectativa Do senhor Em relação a essa situação A expectativa Primeiro é a gente Começar a receber Projetos e processos Que tenham essa temática E isso está acontecendo A partir do momento Que nós criamos a comissão Nós já tínhamos dois projetos Que foram encaminhados Para essa comissão E já recebemos convites Para poder receber aqui Comitivas internacionais Como a do Congo E uma outra Que nesse momento agora Eu não me recordo Mas então A comissão Ela está caminhando bem Ela já nasceu Funcionando E assim Nós estamos desbravando Aqui na casa Nunca houve essa comissão Essas coisas não tem manual O que a gente pode fazer É empregar a nossa boa vontade Contar com a técnica Dos servidores E com a vontade da população De construir dias melhores Deputado Eu quero muito agradecer A participação do senhor Aqui no Agora Goiás E o senhor está convidado Para voltar outras vezes Porque eu sei que É muito dinâmico Essa discussão E tudo isso é importante Para o estado de Goiás Seja bem-vindo sempre Eu que agradeço Quero parabenizá-lo Pelo trabalho de qualidade Que tem feito Na verdade Pela sua vida inteira Sua carreira Obrigado Você tem esse histórico Precede Onde você chega E para a Assembleia É um prazer ter você aqui conosco Levando essa informação De qualidade para a população E eu estou aqui Para servir Pronto para trazer informação E fazer uma prestação De contas Do trabalho Que a população me elegeu Tá certo A gente vai estar sempre Ouvindo o senhor Muito obrigado Nós conversamos então Com o deputado estadual Lincoln TJ Que é o presidente Da Comissão Permanente De Relações Internacionais Você viu que agora há pouco Aqui no nosso programa Nós falamos sobre A importância Da defesa Da mulher Não é isso Da luta contra A violência Da mulher Porque é o seguinte Contra a mulher Melhor dizendo Porque na verdade A Assembleia Legislativa Criou uma procuradoria Que está estendendo Também esse trabalho Para os municípios Do interior do estado Já tem 17 municípios Que estão adotando Essa estratégia E eu quero até repetir O telefone aqui Para você Que tem muita gente Querendo saber Como é que faz Para entrar em contato Porque a gente vai falar Desse assunto 3221 3103 Eu quero Daqui a pouquinho Nós vamos conversar Com a deputada federal Soraya Santos Ela está aqui Na Assembleia Legislativa Para dar continuidade A esse assunto Tão importante Que a gente começou A discutir Aqui no Agora Goiás Agora há pouco Com a doutora Cristina Lopes Que é a secretária De projetos Da Procuradoria da Mulher Então ela trouxe aqui Ao vivo O programa é sempre assim A deputada Soraya Santos Está aqui em Goiânia Está na Assembleia E está aqui no programa Deputada, tudo bem? Tudo ótimo, João Obrigada pelo programa Pela divulgação Da pauta Que é tão necessária É um prazer estar aqui com vocês O prazer é nosso Você receber a senhora aqui E como é que está Essa discussão Hoje a senhora está Trabalhando essa discussão Aqui na Assembleia De que forma? É importante a gente entender O papel do parlamentar Porque quando você fala De procuradoria A pessoa às vezes Pode confundir com o executivo Pode confundir com o judiciário Isso Mas o papel de um parlamentar Seja vereador Deputado estadual Deputado federal Ele tem que elaborar leis? Tem Tem que levar recurso Para o seu local De representação? Tem Mas acima de tudo Ele tem que zelar Pela aplicação da lei A garantia Que aquela lei Que foi votada Chegue na ponta Chegue de verdade Num cidadão E na cidadã brasileira Então a gente não pode Viver em bolha Então a procuradoria Na câmara dos deputados O que ela vem estimulando? A criação de procuradorias Legislativas Nas assembleias De cada estado E nas câmaras De vereadores Porque por exemplo Você vota uma matéria A mulher tem direito A fazer ligadura De trompa hoje Sem autorização De marido Na hora que seu filho Nasce Mas lá na ponta A pessoa não sabe E ela tem aquela informação Não sabe se tem o direito Não sabe se tem o direito Então veja Se a gente pensa Em exercício de cidadania Você vai lembrar Naquele momento Que o PROCON se instalava Mesmo uma pessoa Que não sabia ler e escrever Falava se eu comprei O material errado Ou você troca Ou eu vou para o PROCON Então as vozes parlamentares Tem que levantar As mulheres desse país Para dizer Eu tenho o direito A ser tratada De dignidade na delegacia Eu tenho o direito De chegar pela porta Da frente do hospital Imagina você Como era lei Antigamente Uma mulher tinha filho Ela só podia ligar as trompas Seis meses depois Você ocupava o leito Do hospital duas vezes Quem deixava um filho De seis meses Dentro de casa E imagina que até hoje Tem médico que diz assim Olha Você teve filho normal Então tem que marcar Sua cirurgia Não Se ela teve normal Ligue pelo umbigo Ela tem direito Então ela precisa se apropriar Então a força Da Procuradoria da Mulher Eu quero dar os parabéns A Goiás Nós estamos trabalhando Em caravana Em caravana com quem A Procuradoria Intenorante Nós somos parceiros Do CNJ Do CNMP Do Tribunal Superior Eleitoral Da PGR Do Conselho Federal De Justiça Quando o assunto Envolve delegacia Porque muitas vezes Essa sede de justiça Que o Brasil Precisa acordar Que nós somos o quinto Em maior violência Contra a mulher Seja na área Da violência obstétrica Seja na área Da violência doméstica No empreendedorismo feminino Que é onde ela vai sair Dessa margem Você imagina Que esses órgãos Caminhando conosco Vai conectando Todas essas áreas Para que aquilo Seja reparado Na ponta Cria uma rede Deputada Soraya Eu queria até A senhora falou Que Goiás Goiás criou O país Os estados brasileiros Estão também adotando Essa prática Estão Na verdade Goiás foi escolhido Para ser o primeiro estado A ser visitado Mas nós estamos Com várias procuradorias Instaladas Pelo Brasil inteiro Já nas câmaras De deputados Infelizmente nós temos Câmaras de vereadores Infelizmente nós temos Quase mil municípios Que não tem uma vereadora Mas aqui eu quero dar Um exemplo de Goiás Que me chamou a atenção Tem um município Chamado Planalutina de Goiás Que não tem vereadora E um vereador Tomou iniciativa Criou a Procuradoria da Mulher E está colocando alguém Para ouvir a dor das mulheres A Procuradoria da Mulher Ela tem um foco muito claro Fazer chegar a justiça As mulheres desse país Que bom E a gente está com o espaço Sempre aberto Deputada Para divulgar Essas ações Tão importantes Dessa rede De proteção à mulher Que você já está colocando Envolvendo vários organismos Várias entidades E a gente Agradece a participação Da senhora ao vivo Com a gente aqui No nosso programa Agora Goiás Que faz parte da TV Alego Que é a TV da Assembleia Legislativa E a senhora está aqui Exatamente contribuindo Para levar a população Essas informações Deputada Soraya Santos Deputada Federal Muito obrigado pela participação Muito obrigado É um prazer enorme Estar aqui em Goiás Especialmente no programa Porque o jornalismo Tem uma missão Nessa história toda Da próxima vez A senhora vai Não tem mais tempo ainda Vamos encerrar Com certeza Um abraço para a senhora E a gente vai encerrando O nosso programa de hoje O Agora Goiás Te chamando Fazendo um convite Amanhã sexta-feira A gente vai estar de volta E sexta-feira Também é aquela hora Da gente avaliar O final de semana Você vai viajar Quais são as opções De turismo E também de cultura Amanhã a gente volta A gente vai viajar 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 A gente vai viajar